E nós já abrimos esta edição falando do temporal de ontem, no começo da noite. Em Itajaí, a chuva causou estragos em vários bairros da cidade. Ruas e avenidas tiveram problemas com alagamentos, houve registro de quedas de árvores e também de deslizamentos. Veja só na reportagem. Em minutos, choveu mais de 53 milímetros d'água em Itajaí, segundo a Defesa Civil do município. O suficiente para causar estragos em toda a cidade. Vídeos e fotos de telespectadores e internautas mostram o que o temporal causou. O bairro Fazenda foi o mais prejudicado. Nessas imagens, a rua Professora Inésia Noveleto desaparece com a força d'água que desce do morro. Uma correnteza se formou por causa da chuva e da lama. Com a força do temporal, motoristas tiveram dificuldade para enxergar por causa da baixa visibilidade. O homem que dirigia este carro não percebeu a formação de uma cratera na avenida Oswaldo Reis e o veículo acabou ficando preso nos buracos, o que causou ainda mais lentidão no trânsito. Um guincho foi chamado para retirar o carro dali. A rua Uruguai também teve pontos de alagamentos. A avenida 7 de setembro ficou assim. Já na Praia Brava, a água tomou conta da avenida Carlos Drummond Andrade. O motorista deste carro tentou arriscar passar, mas não conseguiu. O homem teve que deixar o veículo e, ao sair do carro, caiu e foi parar na água. Alguns motoristas arriscaram passar nas ruas. Outros desistiram e esperaram a chuva passar. Na avenida Abraão João Francisco, a Contorno Sul, ficou assim depois de alguns minutos de temporal. O volume de água é impressionante aqui.